Bom dia. Maria Carolina, vem cá. Vem cá. Senta aqui. Não, eu vou tomar café. Eu estou convidando você pra tomar café comigo. Sente, pode sentar. Você disse que não posso tomar café aqui. Mas hoje eu estou convidando. Pode sentar. Aida. Pois não? Por favor, sirva o café pra Maria Carolina. Quer um pãozinho? Ah, 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 eu sabia. Eu sabia. Maria Carolina, a gente não come deste jeito. Mas é assim que eu como. Mas está errado. Uma menina fina, bem educada, não come desta maneira, tá? Mas eu não sou fina, sou magra. Engraçadinha. O que eu quero dizer é que uma menina bem educada come com outros modos. E eu vou ensinar você como eu ensinei ao Lucas e ao Jorge. Não vai, não. Vou sim. Vou ensinar você como se come direito, porque isso é pro seu futuro e pro seu bem. Sente-se direito. E deixa em paz. Entra, Diácono. Oi. Oi. É, telefone pra você. Quem é? Não sei. Voz de mulher. Com licença. Obrigada. Alô. Você está bem? Ô, dona Mariana, como é que vai? Quem é que está com você? Fica tranquila. A dona Paula mal me deixa sair do quarto. Sempre fica aqui o Diácono, a Alice, enfim. Ah, sei que bom. Mas se cuida, por favor. Eu me cuido, dona Mariana. Mas por que essa preocupação? É porque eu gosto de você. E eu não quero que nada de ruim te aconteça. Obrigada. Até logo. Até logo. Não está fácil fazer o que você quer, Jorge. Dona Mariana tem um comportamento exemplar. Não deu nem vai dar nenhum motivo para o juiz decretar a sua prisão. Mas o que seria o motivo? O juiz decretaria a prisão preventiva se ela ameaçasse as testemunhas ou tentasse fugir. Fugir. Muito bem. É isso aí. Não estou entendendo. Vamos armar uma situação. Vamos obrigá-la a tentar uma fuga. De que jeito? Isso você deixa comigo. Eu te telefono para você fazer a denúncia quando isso acontecer. Você vai viajar? Não. Eu vou morar em outro lugar. Por quê? Você sabe que eu fui casado com a sua mãe, não sabe? Sei. Eu não sou mais. Eu até arrumei uma outra namorada. A Irene, eu conheço. A Irene, eu conheço. Pois é, a Irene. E como eu fui casado com a sua mãe, não fica bem eu ficar morando na mesma casa que ela. Mas você fica fora o dia todo. De noite ela dorme sozinha. E você não vai mais no quarto dela. Eu sei. Assim mesmo. Mas é o Lucas, não vai não. Eu gosto tanto de você. Eu gosto quando você chega de noite e a gente brinca. Mas eu venho te ver. Será que todo mundo diz isso? Primeiro foi o tio Zé. Agora é você. Todos que eu gosto. Olha, Carolina. Eu não vou embora. Eu só vou morar em outro lugar. Mas eu continuo aqui. Aqui dentro. Dentro do meu coração? É. Dentro do seu coraçãozinho. Mas, ô Lucas, não é a mesma coisa. Eu quero ficar com você e com o tio Zé. Ah, eu sei, Carolina. Mas eu preciso ir. É por mim. Tá, tudo bem. Dá pra ver teu coração. Tá batendo forte pra burro. Não é seguro. Tá batendo forte pra burro. Amém.